O nosso convidado hoje aqui na Bandeirantes é o ex-governador do Paraná, José Richa. Vamos à pergunta da jornalista da Fora do Paraná, Carmen Murara. O governador, o senhor falou que tem intenção de entrar no PSDB depois desse prazo, para evitar uma especulação em torno de uma possível candidatura do senhor, mas não descarta a possibilidade de entrar no PSDB até para apoiar e ajudar a carreira política do seu filho, Beto Richa. O senhor acha que, nas especulações políticas, coloca-se até que ele poderia ser o próprio candidato ao governo pelo PSDB. O senhor acha que é o momento já de se lançar uma candidatura dessa? Qual o conselho que o senhor daria nesse momento ao filho? Bom, eu já disse uma vez qual era a minha opinião e levei até muita crítica de alguns amigos que estavam apoiando o Beto, e torcendo e incentivando para ele ser candidato. Eu acho que ainda é cedo para o Beto ser candidato a governador. O Beto fez o quê? Um mandato e meio de deputado estadual. Foi muito bem, porque ele exerceu muito bem o primeiro mandato, tanto é que ele tomou a votação no segundo mandato que ele conseguiu de deputado estadual. teve que interromper no meio para assumir a vice-prefeitura. Está indo muito bem, pelo que eu estou acompanhando, está indo muito bem na prefeitura, porque além de vice-prefeito ele está tendo um cargo executivo, secretário de obras. Então eu acho que o Beto deve continuar, adquirindo mais experiência, para depois então sair candidato. Eu acho que de uma experiência de deputado estadual, um mandato e meio, um pouco de secretário e depois já se lançar para governador, eu acho que é uma temeridade, é uma temeridade, porque na candidatura muitas vezes isso para marcar a posição que eu tive que fazer em 1970, sair do candidato a senador, sabendo que eu ia perder, mas havia uma necessidade do partido ter uma candidatura majoritária para poder conseguir formar uma chapa do deputado estadual e federal. Então aí sim eu saí por uma contingência e por uma necessidade e atendendo a um apelo de natureza até maior do que o interesse do Paraná, que era o interesse nacional. O partido de oposição à ditadura tinha que ter uma base aqui, e essa base dependia de ter um candidato senador. Então na última hora eu acabei saindo. E parece que a opinião pública entendeu essa questão, tanto é que eu fiz 540 mil votos na época, que foi uma votação brutal em 1970, sem nenhuma estrutura, sem nenhum centavo de recurso, sem nada, sem propaganda. Então, mas não é o caso agora. Então uma pessoa pode até sair para um tipo desse de candidatura, que eu até admito que seja anticandidatura, como eu disse em 1974, ele saiu como anticandidato, mas abriu caminho para o PMDB, para o MDB na época, ser majoritário na eleição, na única eleição majoritária que tínhamos, que era a eleição para o Senado. E por isso eu acho que o Beto está a despelar mais um pouco. Está certo.